E o Augusto Nunes resolveu desabafar, rasgou o verbo e disse tudo o que pensa do Randolfe Rodrigues. O Augusto Nunes detonou o DPVAT! Em pé de pano, disse muita coisa sobre ele. Vamos ver aí. Se eu fosse o Bolsonaro, eu teria de resistir à tentação de fazer o que o... De encontrar uma saída que foi desenhada aí pelo Zé Roberto Guzzi. Apareceu uma cobrança desse tipo. O senhor tem 72 horas para explicar isso. Isso é mandar andar. Manda andar. O senhor vai falar, vamos fazer o seguinte, a hora que eu tiver tempo para isso, aí eu respondo. Agora eu estou mais ocupado. Esse Randolfe Rodrigues, eu repito, é um cafetão de vacina. Cafetão da Covid. É isso que ele é. Ele passa o dia inteiro lá no Supremo, ou dando entrevistas ridículas, porque a voz de castrato não ajuda ninguém. E agora vem e quer continuar transformando em cabo eleitoral, tentando transformar em cabo eleitoral, o vírus chinês. É isso que ele faz. O Augusto Nunes falou tudo mesmo e sem papas na língua. Sem pé de pano, o Augusto Nunes rasgou o verbo, detonou o Randolfe Rodrigues e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre a declaração do Augusto Nunes? Você concorda ou discorda? Deixe sua opinião nos comentários, eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Recomenda meu canal. Sim, pé de pano. Inscreva-se no canal do pé de pano. Youtube.com barra patinha de pano. Ali ele faz vídeo todo dia e defende o capitão Bolsonaro. E as outras redes sociais passam aí embaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Esse ano eu vou, vou fazer campanha, vou apoiar e vou votar no Bolsonaro. Isso eu não vou admitir. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco assim, ok? Um forte abraço. Capão.